E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um game com o nosso canal, que é o The Woke Dad, galera. Esse game aí é baseado em uma minissérie que passa na televisão a cabo, na Netflix, na internet, onde você quiser assistir, você consegue assistir The Woke Dad. Vamos lá, vamos começar um novo jogo aí, galera. Escolher aqui. Ok, vamos lá. E aí, vocês, galera, primeiramente, deixa o joinha no vídeo aí e acompanhe o nosso canal aí, se inscreva, beleza? Vamos dar algum ajuste aqui que tem pra mexer. Audiovisual. Vou baixar só um pouco a música, galera. Bom, não vou mexer mais nada não. Vamos botar um pouco mais de brilho pra melhorar aí pra vocês. Então, geralmente, escurece um pouco a gravação. Vamos lá. Vou botar jogar aqui. Padrão, mínimo, de ligar a dica do jogo. Vamos botar com dica. Melhor, né? Episódio 1, um novo dia. Vamos lá. Bacaninha, bacaninha. Vamos dar uma observada aqui. Essa série The Walk Ted, galera, é muito bacana. Entendeu? Às vezes a gente fica pensando assim, pô, e se acontecesse realmente, né? Seria bacana, né? Sei lá, né? Que a pessoa seria o único homem do mundo. Claro, com todas as mulheres vivas, né? Pelo amor de Deus. Brincadeira, galera. Vamos lá. Iniciar a história aí. Um novo dia. Um novo dia. Bacana. Bem, eu pensei que você não fez isso, Dan. Isso realmente importa? Não, não importa. Não, não importa. Eu tenho dirigido um monte de rapazes para essa prisão. Senhor, sabe quantos. Dá pra notar? O game está todo deixantado em português. BR, galera. Então o cara está fazendo um gosto de perguntas, hein? Eu estou respondendo. Estão fazendo algumas perguntinhas e eu estou respondendo. Posso olhar pra cá, olhar pra lá. É um jogo que funciona em cima de trilhos, né, galera? A verdade é essa. É um jogo que funciona em cima de trilhos. Significa que você tem que tomar decisões pro jogo funcional. Eu segui seu caso um pouco. Você é um homem que meia, cara, e tudo. Não é uma vez que um cara de tribula de tribula de tribula de tribula de tribula de tribula, que é um homem que meia. Eu tenho um filho na UGA. Você aprende lá? Eu aprendo lá para o 6º. Você conhece sua esposa em Atenção? Vou dar uma de mal criado. Olha, já está começando a acontecer a parada e está começando a acontecer a situação. Eu estou dirigindo esse cara de uma vez. Ele era o pior. Ele não iria parar sobre como ele não faz isso. Ele era um homem mais velho, com os olhos lindos atrás de uma espécie de roupa inteligente. E ele só está gritando lá. Dizem que não era ele. Ele está gritando e chorando todo o lado onde você está. Não está disponível para ele. Ele está chegando para ele. Então, antes de muito tempo, ele começa a chutar na frente da mesa, como um bebê do avião. E eu digo ele que ele tem que parar. Mas isso é propriedade do governo. E eu vou ser forçado para ele. Então, ele desce e, tendo que exaustado todas as opções, ele começa a chorar para sua mamãe. Mamãe, isso é um grande erro. Não foi eu. Talvez ele era inocente. Inocente? Eles caíram o f***** red-handado. Estabando a sua espécie, cortando ela quando os garotos virem pela porta. Ele está no meu carro, gritando o f***** que não era ele. Ele funciona dessa forma, galera. Você vai escolher... Você vai escolher a ação conforme a cena, entendeu? Uma resposta conforme a pergunta. Esse é um pouco menos depressivo e um pouco mais hilarioso. Sai a olho para frente, viado! Nossa! Pelo que estou vendo, o jogo vai começar agora, entendeu? aí o zumbi já já tomaram conta da bagaça quem nunca assistiu de walking dead tenta assistir os primeiros episódios são muito bacana que eu assisti os primeiros episódios já vicia já muito para acordar inútil ficar dormindo pra sempre oh 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 my leg Aí, o policial está lá. Ei! Ei, policial! Você tá bem? Eu ainda estou aqui! Oficial? Isso não parece bom. Ele não foi injetado do carro. Eu preciso me desligar fora dessa pintura. Eu preciso me desligar fora dessa pintura. Caramba! Opa! Bem, até agora está tranquilo. Olha! A 12 aqui, olha. Vamos lá procurar a chave da algema né turma. Opa. Caraca que cara inútil mano. Pelo amor de deus. Quero deixar a chave cair como mano. Tá com a mão furada. Pega sua bicha. Vamos lá. Deixar cair de novo é sacanagem. Caraca mano. O cara é retardado. Tem que mandar ele fazer tudo. Opa. Nossa. Que costa. Porra. Caraca. Mulinou mano. Caramba. Você é louco. Caraca. Não sei o que eu fiz de errado. Ou não fiz né. Acabei de botar o gema. O último checkpoint foi ele. Porra. Não sei nem o que fazer agora mano. Bora inútil. Esse cara é muito viado mano. Ah tinha que ter me arrastado. Bora mano. Cadê a arma arma arma. Cartucho. Perda! Arma. Arma. Aqui arma. Rápida. Porra. Mano. Mano. Mano, mano, pega essa porcaria, mano Pega essa porcaria, rápido Rápido, rápido Doze na cara dele, mano Porra, rebenta a cabeça dele, mano Pelo amor de Deus, mano Nossa, mano Só tinha uma bala só, né, mano O que tem mais aqui? Pô, vai ficar em choque, levanta o viado, vambora Olhar o policial O que é que é isso? Você está morto? Ei, você está morto? Help! Vá pegar alguém! Há... Há uma bala! Nossa, mano Fanta inútil, vambora Ih, caramba, tá vindo mais morto Mano, sai Vira homem, porra Vambora Ah, mano Esse cara é muito desastrado, mano Pelo amor de Deus Vai, mete o pé, viado Caraca, tá vindo mais, mané Desarmado Mais umzinho Esse negócio está começando a lembrar a série mesmo Pô, foi, maluco Levanta, animal Caraca, que cara inútil, mano Pulou o muro lá Tem 500 lá do outro lado Brincadeira, eu não sabia não Vamos ver o que vai acontecer Alguém está metendo um aço lá do outro lado Dando um tiro, tá galera Pensa uma besteira Levanta isso Olá Olá Alguém Eu vou lá dentro da casa Não me pergunto se alguém está em casa Olá Alguém Alguém está em casa Eu preciso de um pouco de ajuda Olá Alguém Alguém está acontecendo Porra que o cara não notou que está tudo cheio de zumbi E ele E ele pode entrar, mané Não tem mais gente aí Caraca, mané Pelo amor de Deus Olha lá Cara viado, mané Quebra já um vidro, mano Ah, estou entrando Vamos lá Vê o que tem dentro da casa agora Ah, cheio Não Não, não é intruso não Está dentro da casa dos outros, do estranho, não é intruso não É o que então Vamos dar uma olhadinha aqui O que é isso aqui Ah, o cara parou para ver pônei, mané Pelo amor de Deus Unicórnio Que é pior ainda Que sangue Jesus Jesus Ah, mano Tu está de sacanagem, você Pô, tu cá Mano, para, mané Pelo amor de Deus Já vi o nego ruim assim, mané Pelo amor de Deus Lava a mão aí, ó Ah Cara porco pra caraca Sabe bebendo, né Nossa, que cara nojento, mano Tudo cheio de sangue O cara vai pegar um copo e beber Não sabe nem que que é Ah, mano, pelo amor de Deus Fósforos Um rádio na cozinha O que um rádio faria na cozinha, galera? Aí foi demais, mano Aí pegou pesado Continuar vasculhando aqui Mais fósforos Vazio Vai cair de novo Se cair de novo é muito viado, mas não é Ah O que que é isso aqui? Três novos mensagens Pô, já tensão ligada E lá, tá no audio-vídeo Input 1 Aí, input 1 Alguém tava jogando videogame O videogame tava aqui O sofá tava aqui Aí, no ataque zumbi O moleque pegou o videogame e botou na mochila Acho que o cara vai fugir sem deixar Deixar o videogame Não tem mais nada aqui não, mano Vou sair da casa Clementine, baby Se você puder ouvir isso Call a polícia 9-1-1 Nós te amamos Nós te amamos Aí, a mulher já tá alertando do acontecido Caraca, mano Você é louco Dad Dad Bye Bye Hello You need to be quiet Hum, hum hum. Qual é o seu nome? Eu sou Clementine. Essa é a minha casa. Olá Clementine, eu sou Lee. Quanto é o seu? VIII. E você está todo alone? Sim, eu não sei onde alguém está. Quanto é o seu? Eu sou 37. Ok. Onde você está? Onde você está? Eu estou na parte da minha casa. Eles não podem entrar. É muito inteligente. Vê? Você me vê? Eu posso ver através da janela. Eu posso ver através da janela. Você está segura? Estou à parte da minha casa. Eles não podem entrar. Muito inteligente. Vê? Você pode me ver? Eu posso ver você através da janela. Ai. Filha da polícia, mano. Ai, caraca. Eu não sei o que fazer nessa posta. Morro. Esse cara é muito viado, mano. Olha só, mano. Pega essa garrafa aí. Pega a panela. Faz alguma coisa. Toma. Nossa, estalou o joelho que eu escutei. Porra. Esse cara é muito fraco, mano. Que se f... Nossa. Martelo. Preciso de uma garotinha ajudar ele, mano. Bora, garotinha. Estoura a cabeça dela aí. A... B... Ah, que demôniozinho chato, hein. Pega... Dá o martelo aqui, tia. Senta na cabeça dela. Toma. A... Ah... 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 Cena bonita. Ainda bem que eu já teve café da manhã, mano. Caraca. Ah, esse cara é o cara mais frouxo do mundo, mano. O cara tá numa cozinha, se sou eu já pegar e fazer uma lança. Fazer uma lança já bonita, entendeu? Já pegava um marretão, já fazia... Eu sou que nem um Rambo, mano. O cara parece uma balharina, mano. Sim, eu quero os meus pais de volta agora. Eu acho que isso pode ser um pouco de tempo. Você sabe? Oh. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou procurar você até agora. O que devemos fazer agora? Nós precisamos sair desse bairro, não é seguro. Nós não podemos ver se nós moramos na noite. Minhas pais podem vir. Nós não vamos longe. Nós vamos tentar encontrar uma abertura e voltar aqui com os outros. Isso parece bom. Mas nós podemos esconder na minha casa de árvore até então. É uma boa ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está bem no iniciozinho. Isso aqui é como se fosse um tutorial, mas já deu para pegar o clima já bem intenso, até por sinal. Entendeu? Mas, po, eu gostei. Eu vi a série e não vi nenhum desses personagens lá na série Então eu não sei se tem ligação direta com a série Os personagens mostrados aqui Talvez sejam histórias aleatórias Independente dos personagens principais da série A garota sai correndo A movimentação do personagem eu posso fazer com o analógico esquerdo Mas a interação com os objetos eu faço com o analógico direito E os botões representados pela posição ali Galera eu vou fechando o vídeo por aqui Eu só queria mostrar aí pra vocês Esse jogo que eu acho muito bacana Já trouxe pro canal já The Walking Dead Extinct Também que é muito bacana também Mas é um padrão diferente Lá é um FPS Aqui já não Aqui já tem um pouco mais de Vamos dizer uma pegada como se fosse de RPG Exatamente RPG Mas essa pegada que você toma decisões Eu acho um conceito bacana Vou me despedindo por aqui Deixa o like no vídeo Tamo junto e misturado Falou Vou continuar tomando um susto aqui Pra ver qual é Aquele interação Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau